Vai começar a grande decisão aqui, Buxinha e Peru enfrentam Gilson e Rafael Gilson e, olha só, bela bola do Gilson, o Rafael já ia dar uma cortada hein Acaba fazendo o primeiro ponto, Gilson e Rafael, o Gilson é de Campo Grande, o Rafael é lá da cidade de Cascavel Olha a bola, olha só, o Buxinha tentou passar do outro lado, fica com ela ainda Gilson e Rafael Buxinha, Peru, olha o Buxinha veio, deu só uma reladinha, um belo ralinho vocês estão assistindo aqui Bela bola, uma bola espetacular no fundo de quadra, faz o quinto ponto para a dupla Gilson e Rafael Olha o Gilson, levantou a bola do outro lado, vem o Buxinha, Peru, Buxinha passou o Rafael no fundo Bela bola do Buxinha hein Olha o Rafael, deu um saque, folha seca como se diz né, a bola sem se mexer Tentou mais uma vez o Rafael, olha o Gilson vem, tentou o fundo, veio o Buxinha, pega essa bola Levantou de chaleiro o Peru, olha o Buxinha, joga a peteca para o outro lado Rafael, levantou o Gilson, veio no fundo, que rali, a bola bate e rebate, acaba caindo na quadra do Buxinha e Peru Ponto para Gilson e Rafael, vai vencendo o primeiro set por 10 a 3 No chão da quadra adversária, é o décimo segundo ponto, vence o jogo 12 a 5 Olha o Peru, coloca a bola do outro lado, vem Gilson, Rafael, levantou, Gilson veio no fundo Mais um ponto para a dupla Gilson e Rafael, vai vencendo por 13 a 5 o jogo Essa categoria que ficou com o terceiro colocado, Alex Dias e Pará Que foram, Alex Dias que foi campeão no ano passado E fez uma promessa ali, que disse que o ano que vem vai ganhar as duas categorias Olha só que lindo o lance do Rafael, uma cortada e faz o décimo quarto ponto da dupla Olha o Gilson já levantou essa bola folha seca, como se diz Quem falou para mim foi o Bares, hein? Bares é o diretor de esporte da FUNSET Olha só, belo jogo de cabeça do Rafael, deu uma mexidinha e colocou a bola no chão da quadra adversária Está tentando uma reação, a dupla Buxinha e Peru precisa vencer esse set Para poder levar o jogo para o terceiro set decisivo Veio belo, lindo lance do Rafael de Peito passando essa bola de segundo Conseguindo o sexto ponto, vai vencendo por 6 a 2 A dupla Rafael e Gilson Lembrando mais uma vez que o Gilson é da cidade de Campo Grande E o Rafael é lá de Cascavel Olha o Peru, colocou a bola com categoria, veio buscar o Gilson Gilson novamente, esse jogo de cabeça do Gilson e Rafael é espetacular, hein? Olha o Rafael, colocou a peteca do outro lado Veio o Buxinha, tentou no cantinho Lindo lance do Buxinha Mas o árbitro disse, pegou na rede É ponto que favorece Gilson e Rafael Vai vencendo por 9 a 2 o jogo Olha o Gilson, levantou, veio o Rafael Num lindo lance, uma cortada do futebol E veio de novo o Rafael, novamente dessa vez ele coloca a bola no chão Que lance espetacular do Rafael Esse merece replay, hein? Um belo lance do Rafael Fazendo o 14º ponto Está pela boa a dupla Gilson e Rafael Para conquistar o 9º torneio inter-estadual de futebol Olha só o ponto Quando vence o torneio Gilson e Rafael conquistam o título Do 9º torneio inter-estadual de futebol Olha a galera dando as salmas de palmas para a dupla vencedora Que conquistaram esse 9º torneio Que conquistaram esse 9º torneio inter-estadual de futebol E aí, parabéns Legenda Adriana Zanotto